Música Galera, eu tinha ido embora da Rockets e aí eu voltei Porque minha namorada vai jogar Project Cars aqui no álcool do Drift, certo? Vai ser insano E porque o Trinta Medita ele abriu uma buceta no dedo dele Horrível Dá pra ver o osso dele E a gente vai tratar como? Passando um álcool, né? Jogando álcool Mano, pra limpar, pra limpar as bactérias Vai amor Ih não, não vai agora não, chegou o cliente Já voltamos Voltamos, Truta, mostra a vagininha que você tem na mão aí Ah, vai, mexe a pedra assim pra dar mais agonia Ah, que nojo Mano, ele fez isso ontem, tá nojento Ele encostou em mim essa bosta Eu tô com roja Só no lambo Mas eu passei o dia tentando esconder e falando Eu vou na farmácia, eu vou na farmácia Só que agora é 4 horas da tarde e eu não fui na farmácia Se fudeu, agora vai jogar álcool, Zulu nessa ponte Vai, vamos Boa, Zulu é paz Só momento você acende Eita, cuzão Nossa, só o cheiro disso já é forte Calma, calma, calma Calma, truta, não chora Mais um pouquinho Cadê a bosta? Ai, o bebedouro, o bebedouro, o canse Não, 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 não Tem que deixar mergulhado num copo Deixa eu filmar a mão, deixa eu filmar a mão Nossa mão, nossa mão molhada Pra provar que não tá... Nossa, eu tô com muita dó Você, nossa Nossa, Mário Mário, eu falei que eu tinha que pôr mais um pouquinho Essa foi a ideia mais bosta Tinha uma coragem Caralho, não para de arder Não vai parar de arder nunca Você acabou de enfiar álcool na sua carne Isso é um músculo Pode parar de doer, cara Tem que tomar mais, cara Ai, passou Põe mais agora Agora tem que tomar É, porque fechou, tá ligado? Aí parou Ai, ó, fechadinho Ficou de dor, ó Nossa, por favor Ai, quando abre dói Caralho Tem agonia Tem álcool na sua carne Dô, tô louco Ah Fiquei bêbado de botar álcool Sempre tem gente que pinga vodka no olho Você ficou sabendo disso? Por que é vodka no olho? Vai ter, deixar louco Dá um barato Dá barato no olho? Não, gente, não façam isso Pesquisa no Google Seguinte, desafio Olha, quando eu ficar no inverno A minha cara fica manchada Se der 10 mil likes Você vai vir aqui Cortar o dedo do Druto E jogar álcool na mão dele de novo Dá deslikes Se tiver 5 mil deslikes Não, vai tomar no curo Dá deslikes Não dá deslikes Não dá deslikes É sério Chega, beijo Fui, dá tchau Mostra a bucetinha Conversa com eles Tchau, Diego Fui